Bom gente, é isso aí, continuou aqui a série do TheMidio, olha eu falando desse tipo, TheMidio não, TheEvilWidth, esse vídeo de paramos, bom, colomei um certo spoiler aqui, spoiler, porque não falaram o que vai ter, só falaram que essa aqui vai ser a melhor parte do jogo, bom, foi isso que disseram né, vamos ver aqui, então já deixa o like por favor e compartilha, isso ajuda demais o canal e a meta é chegar a mil inscritos pelo menos. Primeira porta trancada do jogo, ok, deve destrancar pelo outro lado, cara, se essa é a melhor parte do jogo, significa que vai ser a pior parte pra mim né, olha lá, não dando munição, vai dar merda, olha ali, obviamente, vai dar merda, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Bom dia, eu melhor correr Bora esse batião Ai, ai, botão, botão Ai, ai, botão, botão Eu não vou, não, eu vou deixar isso daqui O que é com você? Vou deixar aquilo ali Já? Já começou? Entendi porque disseram que é a melhor parte Entendi Entendi na moral agora Sacanagem né? Não Eu consegui Eu não acredito Posso respirar agora jogo? Obrigado Tá Eu tô em choque Como é que eu vou matar isso? Deixa eu ver meu inventário Eu tô ferrado Eu tenho uma chave Isso pode ajudar Tenho um granado Tá Eu tô sem vida Eu tô muito lascado Cara Eu vou andar mirando agora Ah oi Oi Bom dia Bom dia Licença Não Não Obrigado Eu não sei qual jogo tá mais louco O The Medium ou esse daqui Não sei Próximo de capítulo Tá Eu vou morrer Eu tô sentindo isso Eu vou morrer muito Próximo capítulo Vamos lá Deu nem 5 minutos de vídeo Gente Já Hum Nossa Essa mulher Vai me lascar Parece que alguém Quero me hospitalizar Pegar Mais uma parte do mapa Tá Capítulo 5 Não Primeiro eu quero vir aqui Abri Opa Isso aqui é legal Vou aumentar o estoque Tá Tem mais nada aqui Não Tá Vamos fazer os upgrades Acho que tá muito necessário 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 Pra mim É meu rabo Isso que ele disse Vou abrir um aqui Bom A vida Isso vai ser importante Melhor eu fazer Com o grid Nas flashes Isso não Fiquei bugado Ali com O negócio Da seringa A flecha Da agonia Isso Aumento o dano Duração Não Tem que botar o estoque Ué Não posso Posso matar Quantidade A posse Vou botar logo no máximo Então Pronto Tem mais nada aqui Nada Tá Ele está olhando Tá Ele está olhando Não podemos sair E virou isto Ai Ele é invisível Trin Trin E Entra E Então Caraca, de novo? Caraca, deu uma chupada dimensional. Posso? Obrigado. Inimigo invisível esclacho. Parece que eu tenho que ir debaixo. É... Eu vou morrer. Já sei. Já conheço bastante pra saber que eu vou morrer. Boneca. Tá, boneca. Hum, munição. Mais fósforo. Olha! O que? Caraca. Não, não é isso que eu quero. Caraca. Desculpa, ratinho. Não era nada pessoal, mas... Nada pessoal, mas necessário também. Ah, queimar o quê? Seu Burn ali. Queimar um rato. Ah, tá bom. Vou dar um funerar aqui pra ele. Não entendi, mas ok. Por favor, é o... Tá, checkpoint. Eu vou muito morrer aqui. Ok, mas... Tá, maluco, portão de novo, cara. Já não basta ir no Resident Evil 2. Tá, maneiro. Cara, que mentira, maluco. Não, não, não. O inferno, cadê esse bicho? Cara, eu vou morrer pra esse bicho. Tanto dano que ele tá dando em mim. Outro de armazenamento. Eu vou morrer. Morri. Que bicho maldito, cara. Eu odeio... Não, 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 não. Olha esse monstro. Não, 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 não. Eu vou morrer. Ué, não dá pra eu ativar. Tá, eu vou muito morrer. Caraca, maluco, que isso? Opa, peraí. Tá, o cara tá estudando. Mais uma porta. Tá fazendo aquela autópsia que a gente achou, né? Três portas. Que culpador, cara. Bom dia. O que é isso? Não gostei, tá? Ele tem o cérebro... Essa parada não vai dar bom, né? Peraí. Tá. Ok, tô sentado agora. Agora eu saquei o esquema. Ó, o cara tá estudando o cérebro, pelo visto. E agora eu saquei o esquema. Eu tenho a expectativa do jogo, pelo visto que eu vi. Aqui é o que? Tem um cérebro aqui, tá? Nosso cérebro é bem estranho às vezes, né? Ah, o que que tem? Hum, tá. Três engrenagens. Agora que eu entendi que ficou fácil Foi animal Tá Esse é o dos dois iluminados Do Resident Evil 4 Joseph Joseph O que é isso? Obrigado a Deus que você está bem É Eu não sei o que eu sou Mas definitivamente não está bem Ele tem razão Você me trouxe aqui? Jesus, o que aconteceu? Minha cabeça me sentiu como... Doe de cabeça, sei que vai que é chato Você ouve isso? Nós precisamos sair daqui Você pode mover? Sim Eu... Joseph Que chaqueca Faz isso Eu ainda tenho um pouco de combate em mim Tá, eu posso relar ele Eu estou muito lascado para isso, mas... Tá, eu tenho que ficar monitorando a vida dele também Vamos sair daqui rápido O que eu não estou gostando disso? Hummm Ah, tá armado, boa Tem alguma coisa aqui? O que que tem aqui? Nada Grandissíssimo nada Ok Quero Nada Alguma hora Algum bicho vai pular para cima de mim Vai Se o jogo estiver me dando essa munição de graça Queima Queima que esse bicho invisível aqui é o... Mano, já descobri o meu inimigo que eu mais odeio O bicho invisível Tá, o jogo que deu muita munição e muito item Provavelmente... Vavelmente mesmo Eu vou enfrentar um boss Bora Bora Obrigado por meu ser invisível Posso queimar fu... Posso queimar esses bicho? Mas já acabou o fósforo? É... Estou muito lascado agora mesmo Preciso de mais fósforo Preciso de mais fósforo Urgentemente Corre! Ah, não Nem preciso Vem aqui todo mundo Você pode ir Você pode ir para o gato Você pode ir para onde você estava? Pera aí Boa Boa Não O que tem aqui? Morre não Toma Só de sacanagem também Usado eu Deu um chute Quem tá precisando de vida sou eu, Joseph Ah, faz sentido Tá, eu posso aumentar minha vida Também, eu posso aumentar a efetividade Também dos kits médicos Ah, vou fazer isso Tá, oito, mas eu acho que dá pra aumentar a vida E aumentar a efetividade De médico, de médico não É de seringa, né? Isso parece muito sofisticado Por que eles colocam uma bomba assim? Vai vir bicho, não vai Mano, muito estranho isso daí A gente vai ter que desarmar isso depois Só pode O que foi? Eu pensei que era uma coisa Electrônica E aí Oi O PlayStation E aí Jôzef Jôzef... Jôzef depois... Eu pensei... Não sei o que me saiu... Eu... Eu me sinto muito bem, mas... Eu devia finalizar ele agora Olha... Vamos sair daqui... Há algo errado com esse lugar... Sim... Eu estou bem... Não precisa se preocupar Ah não... O que vai ter que matar você depois de ser eu? Como é que eu não tenho que me preocupar com isso? Vê se pode... Eu vou ter que matar ele depois... Tá... Ah... Ui... Ah tá... Tá... Um save aqui... Não... Espera aí... Eu digi... Geralmente tem... Tem pedaço de mapa perto... Tá... Tá... Eu vou fazer isso mesmo que eu pensei... Vai ser... E aí... Depois eu vejo o negócio na cadeira... É... Eu vou aumentar a eficácia... Ian... Bom... Zero... Uh... É... Que crítica... Vamos, atá... Capacidade. E dobro vai... Evoluir... também o crítico bom E aí e a tal sobre o sanatório o cara de salvar o jogo e eu vou terminar o vídeo por aqui que caraca mano não foi legal não eu acho que é muito jeito mais sério espero que você esteja gostando o início do episódio foi bem tenso né para quem me deu spoiler aí sim você mesmo você sabe que me não escolhe o cara ainda bem que tu falou que senão eu ia tomar mais susto ainda então mas obrigado por ter assistido na verdade eu disse de vocês e por favor se puder curtir compartilhar e comentar também só ajuda demais então vejo vocês no próximo vídeo a luz